Olá Cajazeiras, eu sou Rivelino Martins, estou vereador nessa cidade e quero dizer que o município de Cajazeiras, a administração municipal de Cajazeiras está violando o direito ao acesso à informação de toda a sociedade em especial os servidores e servidoras públicas desse município quando viola uma lei federal que é a 12.527 de 2011 essa lei garante que todo e qualquer cidadão possa ter acesso às movimentações financeiras dos recursos públicos e saibam vocês que o portal da transparência do município de Cajazeiras mais precisamente do IPAM, do Instituto de Previdência do município de Cajazeiras não está dando acesso às informações contábeis, financeiras e administrativas do IPAM essa questão, esse problema vem desde fevereiro de 2019 até março do presente ano nós lamentamos essa situação que nega o direito do servidor, da servidora de você aposentado, da sociedade de modo geral ter acesso aos valores financeiros, por exemplo, da reserva do IPAM lembrando aqui que lá em 2016 tinha-se aproximadamente 8.450.000 reais na reserva do tesouro do IPAM e hoje nós que temos acesso, vereadores, aos balancetes identificamos que hoje apenas tem pouco mais de 57.000 reais um valor mínimo insignificante para o tamanho do que é recolhido mensalmente de mais de mil servidores desse município fora os aposentados nós lamentamos essa situação porque esse valor ele representa aproximadamente 5% apenas da folha mensal dos aposentados do município de Cajazeiras da nossa parte, fizemos a denúncia junto ao Ministério Público para que providências sejam tomadas peço que compartilhe esse vídeo obrigado